Explica pra mim, né, explica pra galera como que a gente perde esse medo em fazer o campo noturno, né, Beto? Léo, a palavra inicial é segurança, sabe, a sua segurança tem que estar em primeiro lugar. Qualquer atividade de campo tem riscos, não adianta, você tá indo pro mato, tem muitos fatores ali que você não controla, você deu o exemplo aí da onça, a gente não vai controlar que a onça passe ou não passe ali na trilha que a gente tá, a gente não vai controlar que um filhotinho de jararaca esteja ali num arbusto na altura do seu joelho, a gente não vai controlar um monte de coisa. Andar no mato por si só já é um baita risco, muito arriscado, e você tá exposto aí a uma série de perigos. Fora os animais, nós temos aí buracos, obstáculos, solo irregular, escorregadio, plantas urticantes, palmiteiros, garimpeiros, caçadores. Na minha opinião, o maior perigo, e quero ver se você concorda, o maior perigo que a gente enfrenta em campo são seres humanos que estão lá e a gente não sabe o que eles estão fazendo lá. Você concorda? Só um joinha pra você, porque eu já bati de frente pro garimpeiro uma vez, não foi legal não, mas deu tudo certo. Não, não, nunca era legal. Garimpeiro não, era cortador de árvore ilegal, madeireiro ilegal. Então, porque assim, o cara não sabe o que você tá fazendo ali. Você não sabe o que o cara tá fazendo ali. Então, é um susto pros dois. O cara fica com medo, ele pode tá armado, ele pode tá fazendo o que for ali com facão, com arma de fogo, ele vai também. Tem medo, ele não sabe quem é você, ele não sabe com quem você tá e o que você tá indo fazer ali. Por isso, vou deixar uma dica extra. Evite usar roupa camuflada no campo pra você não ser confundido com militar. Com alguém que tá ali pra fazer uma fiscalização. Porque o nosso papel não é fiscalizar atividades ilegais. Beleza, caçar animal silvestre é ilegal? Claro que é ilegal. Garimpar em área não autorizada é ilegal? É ilegal. Cortar palmito no meio do mato? Cortar árvore no meio do mato? É ilegal, mas a gente não vai fazer justiça com as próprias mãos. Isso é o maior risco que a gente vai correr. O que tem que acontecer? Encontrou um ser humano no mato, na hora, você tem que, e ele te viu, você viu, você tem que na hora cumprimentar. Opa, boa noite, biólogo aqui, tô apenas amostrando fauna, tô apenas vendo os bichos, é pesquisa. Cara, se apresenta de longe, gritando, tá tudo bem, tal, pode ficar tranquilo. Não vai querer ensinar o cara se ele tá certo ou se ele tá errado. Porque ali, ali é, ele pode fazer a lei por vocês dois, sabe? E aí depois ele vai pagar por isso, mas aí você perdeu a vida, não tem como recuperar mais.